Boa tarde, sejam bem-vindos, agradeço muito a presença dos senhores, é um prazer tê-los conosco, nessa paisagem maravilhosa, infelizmente estamos a trabalho, gostoso seria estarmos sentados à beira da piscina, tomando uma cerveja, jogando conversa fora, mas para chegar lá a gente tem que trabalhar um pouquinho. Então eu agradeço a todos, teve gente que veio de longe, que enfrentou esse trânsito caótico da entrada aqui de Floripa, e a gente sabe o quanto tempo dos senhores é valioso e o quanto nos honram com a participação dos senhores aqui. A minha apresentação é um bate-papo. Eu conversava um pouquinho com o pessoal ali e muitas das revendas que trabalham conosco não tem uma clara noção, talvez, até da nossa estrutura e do quanto a ADN tem trabalhado para agregar valor, para fazer uma parceria efetiva com o revendedor. Então, eu vou falar um pouquinho da ADN, vou rapidamente apresentar a estrutura e uma parte mais institucional da empresa, mas o resto é bate-papo mesmo. Vamos falar um pouquinho lá no final, um pouquinho do que a gente enxerga para o futuro, o que a gente está enxergando da automação para o futuro, e acho que isso é sempre válido para vocês também. A gente tem todo ano um planejamento onde o posicionamento de marketing da empresa é sempre traduzido através de um slogan. Eu cometi uma gafe. Meu nome é Luiz Alberto Brenner, eu sou diretor da ADN Automação, estou locado na filial do Rio Grande do Sul. É que a gente convive tanto com as pessoas que tem muito rosto conhecido, a gente acaba esquecendo que tem que se apresentar. Então, peço desculpas aí. E todo ano, então, nós fazemos um planejamento de marketing onde nós procuramos traduzir um pouco o posicionamento da empresa em torno de um slogan. Esse slogan, ele há dois anos era um slogan de confiança, onde nós tínhamos o selo de confiança, justamente deixando claro ao mercado que a ADN era uma empresa focada exclusivamente no trabalho através de revendedores. Exclusivamente através do trabalho de revendedores. E não é uma empresa que vá vender software. Então, nós deixamos muito claro que os nossos parceiros não precisam ter preocupação de concorrência com a ADN Automação. Do ano passado para esse, quando nós sentamos para planejar, uma das coisas que a gente procurou entender é exatamente qual é o nosso posicionamento na distribuição. O que a gente faz? E tudo que a gente compilou, do que a gente faz, é, nós trabalhamos na busca do crescimento dos canais, das revendas, dos parceiros de software, dos fabricantes. E nosso, por consequência. O que a ADN procura, até nós comentávamos e comentei com outras pessoas, a ADN tem uma dificuldade muito grande em trabalhar produto muito commodity. Por exemplo, monitor de vídeo, tudo aquilo que vende sem muito valor agregado. Por quê? Porque aquilo é um trabalho de mexer caixa. É uma logística altamente eficiente, distribui para Deus e o mundo, capilaridade e sem valor agregado. A gente não sabe fazer isso. E a gente procura justamente fazer um trabalho de desenvolvimento de mercado. Nós procuramos estar próximos ao nosso vendedor, estar próximo ao nosso parceiro de software, desenvolver trabalho em conjunto. Eu acho que a maioria dos senhores aqui, durante essa semana que passou, recebeu a visita de um dos nossos consultores. Se não todos, vários de vocês receberam os nossos consultores visitando os senhores. Isso é um trabalho que a ADN gosta de fazer. A gente não sabe só lidar por telefone. Mandar vocês para um site e se virar. A gente não sabe fazer isso. Até porque o nosso site, depois a gente comenta sobre ele, ele já tem seus 115 anos, já foi aposentado, só que esqueceram de carimbar a aposentadoria. Mas ele vai sair, vai ter a aposentadoria merecida. Mas assim, então, este posicionamento é justamente para tentar mostrar para vocês o quanto a estrutura da ADN é planejada para ajudar que nós consigamos fazer negócios. Para ajudar que a gente consiga entender como faz negócio. Nós somos uma empresa de mais de 20 anos de mercado. A ADN nasceu da união ainda, ainda não uma fusão concreta, mas de três empresas. Essas três empresas, cada uma delas tem mais de 20 anos de história. A gente, com essa bagagem toda, a gente já passou algumas crises, já passamos algumas intempéries e já aprendemos muito nesse mercado. Mercado de tecnologia, as estatísticas mostram que a vida média de uma empresa iniciante é de um ano. Então, a gente sabe que maturidade nesse mercado, quero dizer, muitas vezes, saber o caminho que está trilhando. Saber, principalmente, foco para onde vai, para onde quer ir. A nossa missão empresarial é desenvolvimento de canais. Nós não temos como missão simplesmente fazer uma operação logística eficiente. Nós temos como missão desenvolvimento de canais. Nós temos como missão fazer um fórum desses, trazer os fabricantes para ter contato com os senhores, procurar promover apresentações e palestras para trazer conhecimento. Nós temos como missões ajudar os senhores, visitá-los, levar produto, botar na mesa, treinar a equipe de vocês. Essa é a nossa missão. Isso é desenvolver canal. Não é simplesmente ficar do outro lado da linha do telefone coletando pedido. Não é esse o nosso jeito de trabalhar. A D.N. até 2009, era uma empresa que estava focada em apenas 35% do potencial econômico do Brasil. A região sul, apenas o Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, num acordo. Depois, não atuávamos no sudeste, grande parte dele, exceto o Rio, o Espírito Santo. Portanto, atuávamos no nordeste, mas não no centro-oeste. Então, a D.N. atuava em 35% do potencial econômico brasileiro. A partir de 2009, nós decidimos atuar completamente no mercado brasileiro. E isso vai, com certeza, se refletir muito nos números da D.N. Mas a D.N. já teve, no seu andar da carruagem aqui, uma curva de crescimento bastante considerável. Ano passado, nós fechamos 35% de crescimento. Isto, com uma atuação muito pequena ainda, e muito incipiente, de uma filial que será, com certeza, em pouco tempo, a maior da nossa empresa, que é a filial de São Paulo. Então, esses números, eles estão muito, ainda pouco, influenciados por um dos maiores mercados do Brasil, que é São Paulo e Centro-Oeste. Centro-Oeste menos, mas São Paulo é o grande poderio econômico brasileiro. Só que assim, senhores, a filial Sul cresceu 74% de um ano para o outro. Por quê? Porque a gente atuava no Rio Grande do Sul e nós fomos atuar em Santa Catarina e Paraná. Fomos a campo. Fomos trilhar mercado, fomos visitar os senhores, fomos conhecê-los. E conseguimos imputar um crescimento nessas regiões que nós não tínhamos, praticamente, participação, bastante grande. Então, isso se deve, não só, obviamente, ao nosso trabalho, mas também ao trabalho dos senhores, que nos abriram as portas e nos privilegiaram com, pelo menos, uma parte dos negócios dos senhores. Então, a ADN, depois da abertura de São Paulo, ela é a maior empresa em termos de volume logístico do Brasil, em termos de automação. Nós temos quatro centros de distribuição. Rio Grande do Sul, que a partir do Rio Grande do Sul nós atendemos o sul do Brasil. São Paulo, que a partir de São Paulo, então, nós atendemos toda a região de São Paulo, Sudeste, Centro-Oeste. Rio de Janeiro, que atende também Minas e Espírito Santo. E Pernambuco, que atende todo o Nordeste do Brasil e Norte. O imobilizado em estoque, senhores, de cada uma dessas filiais, ele é dimensionado para atender com sobra a região que nós estamos trabalhando. Então, cada filial dessas, desses quatro centros logísticos, tirando, obviamente, Bahia, que é só um escritório comercial, e Belo Horizonte, que são apenas escritórios comerciais, cada um desses centros de distribuição conta com estoque de todas as linhas de produtos que nós trabalhamos. O ano de 2010, assim, para bater papo com os senhores, ele foi um ano muito marcante para a DN. A abertura da filial de São Paulo é uma retomada de um mercado que a DN tentou participar em 2001, o mercado de 2001 caiu, deu uma turbulência, aquela coisa depois do bug do milênio, o mercado de TI deu uma congelada e a gente sentiu. E num momento onde todo mundo enxugou, a gente estava investindo, então nós acabamos dando um passo atrás e saímos do mercado de São Paulo, que, neste ano, nós decidimos entrar. Um investimento, senhores, assim, para botar uma distribuição no ar, com estoque, com volume de estoque para 30 marcas, vocês podem fazer um cálculo de quanto a empresa tem que fazer esforço para conseguir isso. E nós não temos nenhum sócio externo. Tudo foi feito com o esforço do próprio bolso. Então, é um marco para a gente e isso, com certeza, reflete nos números da empresa. Nós temos um sistema ERP, que acho que é básico para uma gestão hoje de empresa contar com a informatização dos seus processos e serviços. A DN vem investindo bastante e nós éramos quatro sistemas. Cada empresa participando da DN tinha um. Hoje, já somos um sistema único. Esse é um investimento também bastante grande. E esse investimento, ele tem uma coisa interessante nessa história, que eu acho que influenciou todo mundo. Mas isso, para quem está com implantação do sistema, reflete muito. Que é a questão da parte tributária brasileira. Esse ano que passou, a gente viveu um inferno tributário, para não dizer nada pior. E com dez pessoas que nós falávamos, dez tinham respostas diferentes para a mesma questão. Como é que calcula ST do produto tal? E assim, tudo isso fez com que esse investimento tivesse uma importância muito grande para a gente, uma conquista muito grande, que a gente entrou, então, no ano de 2011, com essa conquista firmada. Nós, no ano passado, a DN olhou para si e disse, eu não sei trabalhar a IDC. Os players, os grandes players de a IDC, eram nossos concorrentes. E dentro da nossa diretoria, ninguém respirava esse mundo. E nós trouxemos para o time uma pessoa que era deste mundo. Que é o Isaac Berman, que foi diretor durante muitos anos da Metrológica do Brasil. E que hoje é um dos diretores da empresa, responsável por toda a área de a IDC dentro da empresa. E que rapidamente contratou a Luciane Martinez, que é a gerente de a IDC dentro da nossa empresa hoje. Essa movimentação, e aí as consequências disso é uma maior aproximação com fabricantes de a IDC, como Zebra, como Hanwell, e agora recentemente com DataLogic. Então, o que o setor de a IDC vai crescer dentro da DN, é bem mais, provavelmente, do que o setor de AC, nessas regiões onde a DN já está consolidada. Não estou nem falando de São Paulo. Nós investimos, até por conta desta movimentação de atender Santa Catarina e Paraná também, nós investimos muito pesadamente na nova sede no Rio Grande do Sul. Nós tínhamos um galpão, esse galpão tinha 600 metros quadrados, e chegou em dezembro de 2009, tinha caixa na minha sala, no banheiro, na cozinha, porque não tinha mais lugar onde estocar produto. O crescimento foi muito rápido e incontrolado, porque a gente não teve tempo para gerir aquilo. E nós, então, decidimos investir em uma nova sede. Então, nós alugamos um novo prédio, de 800 metros quadrados, onde está toda a parte pessoal nesse prédio, e deixamos o prédio antigo, então, só para estoque. Então, aquela área que era uma área que se dividia, o estoque estava encaixotadinho num canto, ganhou todo aquele espaço, estamos ainda fazendo uma reforma, nós vamos aproveitar o pé direito todo da coisa, vamos botar empilhadeira, vamos botar... Então, a empresa vai ganhar uma logística também, que vocês vão sentir isso no tempo de disponibilidade de produto, para entrega, tudo isso, porque quando não se tem espaço de manobra, até para descarregar a carga do caminhão, é um inferno. Então, a DN realmente investiu ali na filial, porque a filial, graças a Deus, deu um crescimento e um salto e precisava desse investimento. O que a gente fala para 2011? Depois eu apresento o restante ali, de coisas da DN, vamos intercalando aí. Quando a gente projeta 2011 e os anos para frente, a gente tem que olhar em que mercado a gente está inserido. O mercado de automação, ele é influenciado, grande parte, por quê? Pelo varejo, certo? Grande parte do mercado, de AC, principalmente, mais do que da IDC, ele é influenciado pelo varejo. E o varejo é impulsionado por quem? Quem é que faz o varejo crescer? Classe média. Quem é que aquela demanda reprimida, quem é aquele potencial consumidor que vai despejar dinheiro? É a classe média. O que aconteceu nos últimos anos no Brasil, graças a Deus, com o crescimento econômico do país? Aconteceu que muitas pessoas, milhões de pessoas, migraram das classes D e E para a classe C. Isso fez com que o poder de consumo dessas pessoas crescesse e essa demanda que eles têm reprimida, por não terem renda suficiente para comprar o que desejavam, fosse despejada nesses últimos anos no varejo. Some-se a isso o aumento de crédito com juros mais acessíveis. Há bem pouco tempo atrás, nós falávamos de juros normais, de 10, 15% ao mês, juros normais. Ainda hoje se encontram alguns créditos dados a patamares bem salgados. Mas hoje, hoje eu já tenho veículo, televisão, eu já tenho muito crédito e isso impulsiona também o varejo. Isso faz com que a gente tenha condições de comprar aquele item que talvez eu tivesse que poupar para ter acesso. Dois itens aí, Copa do Mundo e Olimpíadas. A nossa cabeça sempre fica uma incógnita. Será que mesmo vai ser um bom negócio para o Brasil? Porque o Brasil não se preparou ainda, falta tão pouco tempo, a gente não está assistindo grande mudança na estruturação. Mas sim, historicamente, se nós olharmos para os outros países organizadores, nós vamos ver que esses eventos, quando passam, deixam sim um legado muito grande de investimentos. E isso faz com que realmente o país tenha que se mexer e tenha que se preparar para esses eventos. E aí, todo o dinheiro lançado na economia vai ser mais gente empregada, mais dinheiro que vai circular e, com certeza, reflexos com grande crescimento para todos os setores da economia. Principalmente o setor de varejo, turismo e etc. O que a gente tem visto, nós nos relacionamos com várias empresas de fora. Recentemente, até numa apresentação do Cássio Dahanio, ele fez uma brincadeira de inverter o mapa-monde. Ele pegou o mapa-monde, aquilo que era norte, ele botou para o sul e aquilo que era sul virou para o norte. Ou seja, a parte doce da laranja, normalmente que é a parte de cima do globo, é Estados Unidos, Europa, ele fez o inverso. E, na verdade, é um pouco o que está acontecendo no mundo, sim. O mundo está olhando para o Brasil e para os países emergentes como uma única fonte de crescimento viável para eles. Eles precisam investir no Brasil. Eles precisam. Porque eles não têm, até porque as economias da Europa, Estados Unidos, estão sofrendo crises, eles não têm por onde crescer. As empresas americanas, se quiserem crescer, vão ter que olhar para países como Brasil, China, Índia, etc. Então, nós viramos a bola da vez. E, em sendo a bola da vez, com certeza nós vamos ter grandes oportunidades de empresas vindo para o Brasil, se sediando aqui, participando desse mercado efetivamente. Não só mandando o produto para cá. Muito fácil fabricar lá, em qualquer lugar. Ah, compra aí se quiser. Não, as empresas estão vindo para cá para participar do mercado, para entender do mercado brasileiro. Não fazer negócios com o Brasil da mesma maneira que eu faço nos Estados Unidos. Não casa. O Brasil é diferente. O Brasil é um continente, em termos de território, é mais apegado a preço do que o mercado americano, do que o mercado japonês. Então, tem que vir para cá e entender dele. A parte tributária é uma loucura. O produto sai lá dos Estados Unidos por 100 e chega aqui por 200. E vai explicar para o americano isso. Então, cara, assim, é isso, é isso. Tem que olhar para o Brasil de forma diferente. E eles hoje já pedem desculpa por não falar português. Então, isso é legal de ver, porque aponta que nós vamos ter crescimento. Nós vamos comandar a economia daqui para frente. Nós, talvez outros países emergentes. Claro, nós precisamos fazer a nossa lição de casa. Aqui, vamos falar um pouquinho, voltando, como é que a gente está se preparando para estar junto com vocês nesse mercado. Uma das coisas que eu já falei foi do selo de confiança, respeito pelos canais. Nós trabalhamos bastante a nossa parte de comunicação e marketing. Então, o fórum é uma realização do departamento de comunicação e marketing. Fórum, já estamos indo para o sétimo ano. É um evento que mexe bastante com o mercado de automação. A gente conseguiu sair daquele polo só das feiras de São Paulo. A gente conseguiu trazer o fabricante para estar aqui junto com vocês, para ouvir vocês. Eu não tenho filtro para o fabricante estar falando com vocês. Eu não estou botando filtro, porque eles confiam em mim e eu neles. Então, o que acontece? A gente conseguiu, com esta dinâmica de evento, conseguir trazer o fabricante para vocês. E conseguir fazer com que vocês falem para eles o que precisam, reclamem diretamente para eles. Porque faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Fora isso, nós temos uma série de investimentos em mídias digitais. Nós temos uma série de investimentos junto com os nossos fabricantes para geração de demanda. A DENI vai se focar muito na mídia digital para geração de demanda para os senhores. Nós fizemos um investimento agora, recente, ainda não implantamos. Mas, não sei se alguns de vocês já conhecem. Mas é um software de geração, de geração não, de gerenciamento de leads, chamado Salesforce. E justamente para que quando a gente receba um lead, a gente tenha todo o acompanhamento e ajude vocês a fazer todo o ciclo de venda, inclusive até o fechamento. Então, esse é um outro investimento. Então, a geração de demanda, a gente trabalha muito ela e vai trabalhar muito em cima da mídia digital. Nós, hoje, dentro dos quatro centros de distribuição, contamos com mais ou menos 20 milhões em estoque. Por que investir tanto? Se nós pegarmos o faturamento da DENI ali, em torno de 125 milhões, eu estou com praticamente dois meses de estoque dentro de casa. Mas, por que? Porque o fornecedor lá de Manaus, entre eu botar um pedido e ele me entregar na minha porta e eu disponibilizar para vocês para venda, senhores, dá na casa dos 60 dias. Então, assim, quando há uma dor de barriga, a gente sofre muito e vocês só não sofrem mais porque tem outras opções de abastecimento. Mas a gente sofre muito. É na veia. Nós, é corte de cabeça. Então, a gente trabalha muito essa questão. E, ainda assim, mesmo com todo esse investimento, ainda assim, eventualmente temos alguma fase de abastecimento. Mas isso vocês podem ter certeza. Isso é ajustes finos, isso são coisas que a gente trabalha na tentativa de previsibilidade, de programação. Apoio à equipe de vendas. Isso é uma das coisas importantes que eu frisei há pouco e que eu volto a frisar. Só na filial do Rio Grande do Sul, que atende os senhores, nós temos mais de 10 pessoas só de campo para trabalho próximo aos senhores. Cada marca principal da empresa tem um profissional que trabalha diretamente em campo, não só o atendimento telefônico. Depois tem mais a equipe de atendimento interno. Por que isso? Porque a gente acredita na proximidade. Eu não acredito simplesmente no trabalho à distância. A gente acredita olho no olho. Infelizmente, nós não conseguimos estar toda semana com os senhores. Infelizmente. Mas, dentro do nosso contexto, isso seria beirando o ideal. Então, muitas vezes, o que a gente procura fazer nos roteiros? Enquanto o consultor da Epson vai para um lado, o consultor da Eugin vai para outro, o da Daruma vai para outro. Daqui a pouco, num ciclo, vocês acabam sendo visitados com mais frequência. E, como cada consultor trata da sua linha, vocês podem tratar com eles diretamente, como se fosse o fabricante. Esse é outro ponto importante desse trabalho com os consultores. O consultor representa a fábrica que ele está trabalhando ali. E ele tem um elo de ligação muito próximo com esse fabricante para tentar solucionar, para tentar fazer um negócio junto com vocês. Ah, tem um grande negócio aqui. Vamos trabalhar juntos? Vamos trazer o fabricante aqui? Vamos. Ok? Produtos para demonstração. A gente sabe o quanto é importante isso em determinadas situações, principalmente de negócios maiores. Principalmente num negócio que envolve alguma empresa de software, que eu preciso homologar o software. Então, muitas vezes a gente entra num negócio, se depara lá com uma empresa de software que não tem o nosso produto homologado. Quem é de software aqui? Quem é a Software House aqui? Bom, o que eu posso dizer para quem não é a Software House? Vocês não sabem qual a encrenca que vocês geram para uma empresa de software quando vende um produto não homologado dentro do cliente deles. Vocês não sabem o tamanho do problema que isso é. Porque daí o cliente vai me ligar e vai dizer, olha, eu comprei o produto tal e tem que funcionar. Não, homologa já. E nem sempre eu tenho gente disponível, eu tenho condições de desenvolver. Então, assim, uma das coisas que eu posso dizer para vocês é, sejam parceiros das empresas de software. Trabalhem junto com eles. Tem várias aí fora, além de vocês que estão aqui. Por que a ADN indica muito isso? Porque, senhores, esse é o caminho de entrar no cliente limpo. Eu tenho um parceiro e não um cara que vai dar contra a minha venda. Muitas vezes não se realiza a venda porque a Software House diz, não compra esse produto, que não está homologado. Não é isso? Então, uma das coisas que a gente procura sempre disponibilizar para os senhores são os equipamentos de demonstração. Os fabricantes têm investido bastante nisso, justamente por entender o quanto é relevante a Software House ter reconhecimento daquela marca, daquele produto, para indicar. Ok? Uma das coisas que até o senhor comentou. Ah, eu trabalho muito em licitações. A ADN tem alguém que possa me ajudar? Nós temos um consultor específico para ajudá-los em licitações. É uma pessoa que conhece os trâmites do trabalho em governo. Nós não vendemos em governo. A ADN, se vocês verem lá o nome da ADN em algum edital, foi uma rara exceção estabelecida no atendimento de um revendedor, que a diretoria autorizou a participação da ADN diretamente para esse revendedor que não tinha, naquele momento, uma determinada condição. Mas, grande parte dos editais que nós participamos e nós ajudamos o revendedor a participar, é através do próprio revendedor que participa do edital, só que o nosso consultor vai ajudar. Ah, como é que eu faço? Como é que me cadastro lá no pregão eletrônico? Como é, pô, eu perdi o edital, mas eu sei que o cara está irregular. Como é que eu faço um recurso? Então, tudo isso, o nosso especialista pode ajudar. Ele está lá à disposição dos senhores. Ah, olha, eu tenho um órgão público aqui, porque, na verdade, tem uma coisa aí dentro do setor de órgãos públicos, que é assim, é como se o cliente de governo não fosse um cliente normal. Ele é um cliente normal absolutamente como qualquer outro. Ele quer saber das novidades, ele quer ver o produto, ele quer testar, ele quer ser bem atendido. Então, assim, o que acontece? Ele é um cliente como qualquer outro. Muitas vezes, essa questão de, pô, vou trabalhar o cliente, depois ele cai para o edital de licitação, não vou trabalhar. Então, isso afasta muita gente. Então, a gente tem um cara lá que pode auxiliar vocês a enxergar esse cliente de uma maneira mais simples, mais tranquila de trabalhar. Ele não é esse monstro todo. Material de apoio, a Dany procura desenvolver material de apoio, de conhecimento, treinamento. Um dos investimentos que nós fizemos, que nós devemos começar agora, eu acho que mais para o segundo semestre, até conseguir estruturar tudo, mas o investimento já foi feito, é um software de treinamento via web. Então, o que que os senhores vão começar a ter acesso? Nós vamos divulgar para os senhores um link, um dia de treinamento, e os senhores vão entrar lá e vão assistir uma apresentação, uma palestra ou alguma coisa de alguém, que muitas vezes não dá para fazer isso aqui toda semana. Mas eu tenho um treinamento que surgiu, um produto novo que foi lançado, pô, como é que divulga? Como é que faz para falar do produto, das funcionalidades, das coisas todas? Então, esse é um outro investimento que a empresa fez e que os senhores vão estar, muito provavelmente, mais próximo ali ao início do segundo semestre, tendo contato. Então, também para gerar um pouco desse conhecimento e prepará-los para a atuação. Cursos e treinamentos, suporte técnico. Nós não consertamos. A Dani, o máximo que ela faz é um RMA, ou seja, o produto deu o defeito, o fabricante tem a sua política de troca, e nós procedemos a troca, já que nós fomos quem emitiu a nota e procedeu tudo. Mas, nosso suporte técnico é orientativo. Como é que eu faço para integrar a impressora fiscal tal com o meu software? Legal, liga para lá que vai ter um suporte. E o nosso site, que é aquele que eu falei para vocês, que ele aposentou, está lá carimbado a aposentadoria, ele está todo integrado com o nosso ERP. Com a implantação do ERP na filial de Pernambuco, agora em janeiro, então ele agora começa a entrar em cronograma de liberação dele. Então, daqui para frente, agora nós vamos ter. Uma das fortes demandas de todos aí é o site da ADN, que realmente eu não tenho comentários muito bons para fazer. A nossa equipe nos cobra muito. Poxa, não condiz com a ADN esse site. E a gente sabe disso, mas é uma coisa que agora entra na fase de implantação. A ADN vem trabalhando muito forte, o mercado de AC é muito grande. Nós somos fortes em automação comercial. Hoje a empresa já é a maior vendedora de diversas marcas de automação. Daruma, Epson, Eugene, certo? Nós já somos, apesar da nossa pouca penetração no maior mercado brasileiro. Mas a ADN também quer investir e tem investido forte. Então, para desenvolver o mercado de AIDC, que a gente falou um pouquinho para vocês aí sobre o mercado de AIDC com a contratação do Isaac. O mercado de informática é um mercado que a gente encara como complementar. Então, assim, muita gente me reclama aí, muitas vezes, pô, estava agora há pouco conversando ali com alguém. Eu compro tudo aí e tenho que mandar vir um monitor da pauta. É um saco, eu sei disso. O problema é que, assim, trabalho com monitor é uma coisa que é um inferno. Então, a ADN, nestas linhas de informática, a gente vai trabalhar e continua trabalhando como complemento de linha. Não é o nosso cor. Não é aí que nós vamos mirar. Não é aí que a empresa vai se sedimentar. Não. Tem muitas empresas competentes nesse setor de informática. Nós vamos, sim, sempre tentar ser convenientes aos senhores. Então, o mercado de informática é o mercado que nós trabalhamos e vamos continuar trabalhando como complemento de linha. Agora, o mercado de segurança eletrônica. Este, sim. Este vocês vão ver em ADN investir muito. Este é um mercado que não é comoditizado ainda. Tem muito para desenvolver. E, assim, se os senhores pensarem, ele tem tudo a ver com automação comercial. Por exemplo, qual é a loja, o supermercado, a farmácia, o posto de gasolina, hoje, que não quer um sistema de segurança no seu estabelecimento. Ele tem tudo a ver com o canal que a ADN já tem e com o mercado que a ADN já tem um bom domínio. Então, este mercado, vocês vão ver, nós hoje estamos aqui com a Intelbras, mas nós estamos desenvolvendo outros fornecedores com outras linhas complementares e vamos entrar muito pesado e cada vez mais pesado nesse setor. E, neste setor, a gente vai investir muito também para que os senhores se preparem para atuar nele. Porque, na verdade, senhores, é assim, assim como vocês fazem uma instalação de um check-out, onde, nesse check-out, eu faço a instalação da rede, configuro tudo, CFTV, os equipamentos de segurança, é tudo igual. O que é um DVR? É um computador específico para gravação de imagem. Mas é um computador, senhores. Tem grandes mistérios. Claro que tem que aprender como é que faz. Mas, cara, quem sabe fazer automação, instalar, vai saber fazer segurança. E, por fim, o mercado de telecom. Que esse mercado meio que anda meio junto, assim. Então, ele está meio misturado. Esse é um mercado que está migrando para o mundo IP. E, quando migra para o mundo IP, ele necessita de gente mais capacitada para trabalhar. Até, pouco tempo atrás, grande parte desse mercado de telecom, ele girava em torno das centrais analógicas. Ainda hoje, a Intelbras, que é nosso fornecedor, vende algumas milhares de centrais analógicas mês. É um absurdo. Eu não lembro o nome, mas é algo inimaginável. Central analógica. Analógica é aquela que se usava lá nos idos de 80. Ainda se vende muito. Então, esse mercado, ele está em mutação. E ele está indo para o mundo IP. Esse mundo IP demanda de gente de informática. Ok? Então, o que está acontecendo aí? A gente está enxergando as coisas convergindo. As demandas dos clientes serão os mesmos clientes que demandarão diversos setores dos produtos que a gente vai estar ofertando. Bom, então, dentro do mix de automação, nós temos balanças, impressoras de cheques, gavetas, fiscais, não fiscais, leitores de documentos, leitores de cartão, PDVs, pinpads, registradoras, terminais de consulta, teclados para automação, terminais programáveis e terminais compactos de venda. Dentro do IDC, a linha de coleta de dados, as impressoras de corde barras e os leitores. Dentro da linha de informática, a parte de microcomputadores, no-breaks, a parte de monitores, team clients, terminais virtuais e conectividade. E dentro da linha de segurança, as câmeras e gravadores, centrais de alarme, interfonia digital, audioconferência, soluções VoIP, aqui já é telecom, né? E telefones e centrais telefônicas. Essas são as marcas hoje distribuídas pela ADN. E era isto. Meu bate-papo era este. Perguntas, senhores? Algum questionamento, alguma pergunta? Não, a ADN é multistadual, eu diria. A história de fundação da ADN é da Assiste do Rio Grande do Sul, que é a empresa que eu represento. Que se uniu com a DGT do Rio de Janeiro e a Sistemaque de Recife. Agora, tudo isso vira ADN automação. Daqui breve. O que a gente teve de algumas discussões no que tanja a ST de Santa Catarina, foi muito em torno de incentivos que eram diferentes do restante do Brasil. Então, a margem de valor agregado, o MVA da ST aqui, para quem é a empresa do Simples, é 30% menor. Então, tem uma série de implementações, é 30% do valor, isso, desculpa. Quis dizer uma coisa e falei outra. Inflacionei o negócio agora. Então, tem uma série de configurações que a gente acabou implantando aí no decorrer, mas está tudo ok. O que mais? Bom, o que eu posso deixar de mensagem para os senhores, é assim, nosso time comercial está aí. A gente está à disposição de vocês, eu estou à disposição dos senhores. O que vocês precisarem, o que vocês tiverem de problemas que sempre tem, vocês podem nos acionar, vocês podem nos chamar, porque a nossa intenção é estar próximo dos senhores. A ADN realmente quer ter vocês como parceiros, a ADN realmente quer desenvolver isso junto com vocês. E a ADN precisa aprender com vocês quais as necessidades dos senhores. Nem sempre a gente aponta para um caminho e a gente sabe 100% o caminho que tem que trilhar. Então, nada melhor do que o nosso cliente, do que o nosso parceiro poder nos dizer, olha Luiz, não vai por aí, cara, o que eu preciso não é isso, o que eu preciso é daquilo. Isso aqui é que me resolve a vida, não é isso que tu está achando que tu vai investir aí, que vai resolver. Diga. Claro. Eu vou te dizer o seguinte, a Deni como distribuidora, ela sempre procurou cobrar muito do fabricante que houvesse uma política estabelecida. Porque essa é a maneira de que todos têm de preservar os seus ganhos. Isso varia de fabricante para fabricante, isso varia muitas vezes da possibilidade até que o fabricante tem naquele momento de enxergar as coisas, de cobrar. Então, cada fabricante está procurando se mexer da sua maneira. É uma matéria difícil, vou te confessar que é uma matéria muito difícil. É uma matéria que eu estou aí, seguramente, há uns 15 anos trabalhando com distribuição e sempre foi o ponto mais polêmico de tudo. Sempre que se discutiu, sempre se teve este problema como um problema não bem resolvido. Mas o que a gente sempre diz para o fabricante é, uma política que resolva 90% é absurdamente melhor do que não ter política. Porque, na verdade, quando não se tem nada de regramento, a depedração de preços, ela atinge um patamar que se degrada absolutamente à margem do negócio. Então, hoje o que os fabricantes estão envidando esforços é para tentar fazer com que o máximo de situações sejam evitadas. Recentemente, um dos fabricantes enviou cartas para diversos revendedores solicitando, ordenando a correção de preços nos sites. Porque esse é outro problema. Hoje, eu posso não vender pelo site, mas eu concorro com quem vende. Porque o próximo passo do meu cliente é entrar na internet, digitar o modelo que eu disse para ele que é o melhor, e pesquisar no mundo onde existe aquele produto por que preço. Então, acaba acontecendo que, se eu conseguir regrar grande parte dessa pulverização de preços na internet, eu já consigo trazer a negociação para um patamar mais saudável. Então, muitos deles estão envidando muitos esforços neste sentido. De regrar... Tem gente que contratou a gente para ficar o dia inteiro pesquisando na internet. A gente ainda tem receio de contratar para a internet. Isso vai cair? Vai. Vai. Para a pesquisa, isso. 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 Eu posso te dizer que isso já mudou muito. Hoje, grande parte das top 10 de vários fabricantes são empresas.com. É impressionante o que se hoje já se consegue via internet. É que assim, a automação, ele é um item, por exemplo, pega leitores de código de barras. Cara, é um negócio que, fora aqueles leitores de maior valor agregado, é um próximo gameplay. Eu boto ali na USP e saio lendo. Cara, não preciso nada. Além de tudo, os produtos são absolutamente resistentes, robustos. Não dão problema. Então, esse tipo de produto propicia muito essa venda pela internet. O que dificulta muito? Aquele produto mais projeto. Ninguém vai comprar um produto que tem que investir 2, 3 mil reais, internet, assim, a bangu. Então, são coisas que ele pesa mais. Agora, comprar um CCD, um leitor de mão, isso eu vou mais fácil. Então, é por aí. Agora, eu te respondo que é assim. Cada fabricante tem a sua linha de trabalho em cima da política comercial. E os distribuidores todos seguem, tentam seguir, ou são cobrados para seguir essa linha. É, mais ou menos. Mais ou menos. Alguns fabricantes estão agindo dessa forma. Isso. Por isso que eu estou dizendo assim, a minha resposta é mais branda, porque cada fabricante tem um tipo de atitude. Isso não é padrão. Tem fabricante que está disposto a dizer o seguinte, eu não quero que tu compre. Tem fabricante que disse para nós, não vendam para o fulano. Quem vender, vai tomar uma punição. É, porque na verdade, assim, a tentativa toda do negócio é que, assim, todo mundo sabe que em algum momento alguém tem um deslize. Agora, assim, o cara que, tá, cometeu um deslize, vai ser avisador, cara, olha só, vamos trazer a coisa para o patamar saudável. Aí o cara não responde, não responde, não responde. Acha que é melhor que todo mundo. O fabricante está preferindo não ter esse revendedor. Entendeu? Não é uma coisa tão binária, assim, tipo, ah, fez, cortou. Não é bem assim, tá? Mas, eu acho que até isso, eles estão começando a se encorajar também. Dependendo do caso, dependendo da gravidade do caso, até isso estão se encorajando de fazer. O que mais? Bom, senhores, só posso agradecer o tempo dispendido de me ouvir. Agradecer mais uma vez os senhores terem vindo, estarem aqui conosco. E desejar um bom ano para vocês, desejar bons negócios, tá, e disponibilizar toda a estrutura da empresa aí para, juntos, a gente tentar conquistar a nossa fatia de mercado. Bom fórum para vocês, muito obrigado. Bom fórum para vocês. Bom fórum para vocês.